Tem a gasolina e depois tem o... o curro. Essas cenas, esses... portais. Mas temos que apanhar armas primeiro, para ir para lá desarmado. Isso é para ser a gaja, temos que matar a gaja. A gaja mete escudo. Quando ela mete escudo, temos que estar a dar-lhe por trás, mas ao mesmo tempo, vem os outros bicharocos todos e o caralho. Não é fácil. E quando a gaja morrer, ela transforma-se em espírito e temos que ir falar com ela. É a personagem que me falta. Não sei se depois ela dá missões, se não. A partida deve dar missões. Vem gaja para cá e damos acesso à cuba. Agora é uma prenda. Muito bem, vamos... vamos pegar os próximos edifícios. Ok. Boa, essa carne dourada... Vai ficar aqui uma azul. Eu tenho uma azul também. Tem aqui gaja, tem aqui gaja. Morreu, morreu. Era só um? Era, era. Só armas boas, eu nem sei se vou levar esta. Acho que não. Acho que nada disto, daquela arma. Ela era boa a arma, mas eles nerfaram a arma. Ficou má. Já podemos ir lá das minas? Não. Ah, tenho, tenho. Melhor, já tomei um B. Sim. Tenho um mini aqui. Deve ter que ir para lá. Vamos ver se eu consigo matar as gajas. Vamos lá. Vou passar ao lá dentro. Se calhar não. Fico de lá dentro. Armas de lá dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por fora. Ah não, agora você é o boss? Não, não está ainda. Eu não sei se tem que os matar. Temos que fazer. Estão a pegar o outro. Vamos tirar o outro. Vamos tirar o outro. Aqui é o outro. Deixa eu ver. Ah, temos já que ir ao trolar, olha. Não sei se o gajo já aparece ou caralho. Boa, gajo. Me já crachou. Me já crachou. Puta que pariu. É sempre a mesma merda neste jogo. Já não, outra vez eu saí com o rico e com o coisa porque crachou, meu. O jogo passa-me para o Windows, meu. Não sei onde é que ele está. Anda, põe cá em cima. Foda-se, olha lá. Que nojo de jogo, meu. O gajo estava a reviver. Vou lá. Eu não consigo fazer nada, meu. Eu... Que nojo. Dei muito dano, não? Tenho que meter a escudo. Tenho que meter a escudo. Mas eu não tenho. Ah, só fugiu um. T2. T2. Eu também. O outro ficou no mercado aí. Tá. Vou pegar no cartão dele. Olha, vem para aquelas aí. O gajo vem para aquelas. Olha, está ali o balão. Devem ter ido para ali. Já. Estão aqui, gajo. 2. Knock. 1. Voltar um tiro. Knock. O que é que eles tinham? Olha, um saltozinho. Faz assim de jeito. Que nada especial. Tem a estar lá aqui. Tem a estar lá. Foda-se. O meu jogo se não crasha, meu. Eu quero ver. Foda-se. O problema é que ele vai-me muitas vezes agora. Eu não sei o que é que se passa. Eu estou a jogar e a carregar em teclas. Ele vai-me para o Windows. Olha, o gajo vem aí. O gajo vem aí. Olha, vem ele. É outro. É outro. Já está. Pois que ele não teve tempo de ir apanhar o cartão. Ainda bem. Vou aproveitar. Vou encher o resto da vida. Ele não teve tempo não. Porque o cartão agora é meia hora. O cartão está lá dentro. Mas o cartão está lá dentro também. Sim, mas é meia hora. Só para teres noção. É? É, quase. São cinco minutos. É, olha. Olha, vai na outra. Vai na outra. Vem de barco. Vem de barco. 33. Oh. Ah, foi. Mais um jump. Agora tem aqui no sniper. Ele nem sabe o que é que vai acontecer. Eles vêm para aqui todos a revive. A gente está aqui a mana. Opa. Então, deixa estar. Estamos dentro da safe. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Vem para cima. Vem a fazer um barulho do caraca. Do barco. Do carro. Yeah. Vamos lá. Vamos lá. É que está. Ai, caraca. Dei dano a mim próprio. Ai, 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 ai. Vamos lá. O da esquerda está muito bom. Vamos lá. Mas o gajo já está ai lá. Está aqui outro gajo. Está. Vamos lá. 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Já está Bici, está branco, está branco Já está branco, já está ali atrás das construções Eu vou para o lado cá Luba 26, está branco, já está branco É? Está branco Está mesmo a dizer que não tiro E esse que estás a disparar? Sim Está aí o outro então Sim, matei o amigo É? Está aí entro, estás a ver ele não? Já está tudo rosto Pois Estava mesmo à espera de morrer Olha, deram o rebaixo lá atrás É sério Ah Entendi E aí, eu acho que você trata de esperar É E aí 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 Aqui na área das gássicas atrás Ela lá atrás Tem que me lara O que é isso mesmo? Tem Tenho, tenho, tenho só um, só preciso um Toda a gente vem aqui meu Tu já viste? Isto aqui é uma mama O que é que se passa aqui? Eu estou com 11 Eu tenho duas, sou obvio E havia gajos cá atrás, mano Que me dispararam quando eu vinha a vir Para cá para te ajudar Cá a jogar não é muito, mas pronto Alguma coisa a fazer É Quando jogámos juntos, o jogo já torna-se muito mais fácil Eu acho que está ali gajos Aqui na bomba de gasolina Queres ir lá? É Agora atira para lá, atira para lá essa cena É Tem gajos aí atrás, mano? É, atrás vem outra vez para dar vida aqui Claro Não, era o caixa de lixo, mano Bora para lá Bora para lá Bora para lá Acho que é para cima, não Acho que é para cima, não É Olha, um paraquedas, um paraquedas aqui Onde está? Está ali, está ali, está ali São quatro pessoas times E sete Dá um tero, um tero, um tero Não tem mais gaspa não? Acho que não. Olha uma secara dourada aqui, se quiseres. Tô com... ah não. Já tenho. Precisava de umbigo, não tens para ir umbigo. Tenho, tenho. Tens? Tens. 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 O que é que tem gajos? Tem gajos aí dentro? Tem. É abaixo de ti, olha mesmo. Deixa os baús que um gajo vir aí. Estrairá os baús e eles viram por trás. Sacana. Sacanola. Faltam dois, faltam dois. Que sorte. Tem. 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 Tem.